Está sob a influência imediata do cérebro, ou seja, escrita, de um modo geral, qualquer tipo de escrita. A sua forma não é modificada se o órgão que aciona o instrumento escritor se encontra suficientemente adaptado à sua função. Ou seja, o gesto gráfico, assinatura, rubrica, o desenho, seja qual o gesto for, foi escrito e é gesto gráfico. Ele está sob a imediata influência do cérebro, ou seja, é um comando cerebral diretamente para isso. Então por isso que cada gesto é individual. Cada um tem um número, cada pessoa é uma pessoa que ela serve no cérebro. Então ninguém tem o mesmo gesto gráfico. Os sinais individuais são igual a digital, como ao longo do estudo que nós vamos ver. Ninguém tem igual. O que tem são falsificações. Quando isso modifica, esses sinais individuais, eles modificam, ou foi falsificação, ou é algum tipo de influência externa. Por exemplo, a falsificação é uma forma de você externamente, você influenciar na escrita, ou o que pode acontecer também, um problema de saúde. Isso pode alterar os gestos gráficos. Então, ou é algum tipo de deficiência mental, algum tipo de... nesse sentido. Então agora, o que acontece com o tempo só é o enfraquecimento do punho escritor. Isso é normal com a idade. Você começa a ter as fases do desenvolvimento da escrita. A infância, a adolescência e a fase adulta. Ali você adquire mais ou menos da adolescência, porque a grafotécnica não é grafologia. Isso não pode ser confundido. Grafologia é ligada à psicologia. Então os colegas que entram nessa escreveia, que agora até há pouco tempo aí no caso...